Música Nota na mão, acho que a gente já pode começar a trabalhar, né? Vai lá, escambada! Canal Clandestino Channel, mais uma vez com vocês, diesel nas veias Acabei de amarrar esse volante aqui, os caras arrumam uma coisa e fode outra, é pra acabar mesmo Agora o volante não desce pra cá, né? Mesmo mexendo o airbag dele aqui, deve ter ficado alguma coisa de errada aí embaixo Aí, ó, ele não vem, ó Se ele dá uma apunhetadinha nele, ele vai? Não vai nada, né? Vai não Deixa quieto Bora! A entrega de hoje lá na cidade de Bracknell Obra nova Obrinha nova Gosto de andar de jeito nenhum, parece que tá andando peneirando Batendo peneira Controlei tudo, tá tudo amarradinho, tá tudo 100% Saindo da cidade de Poole E daqui até lá tem 92 milhas Aí uns 150 quilômetros Mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos, ó Cuidado aí, meu brother 10h45, vamos chegar lá a 1h da tarde Mais ou menos 1h da tarde aí, deve descarregar e fazer tudo Por enquanto parece que tá Tá de boa Parece, né? O padrão tá doido lá já Não tá aguentando mais gastar dinheiro que isso aqui, não Ninguém merece, né? Duas milhas e... Duas milhas Vou chegar lá Vamos ver como é que é o nome da construtora Vamos lá pra mais uma busca Oliver Oliver Esse aqui tem o nome lá da House Royal Winchester House Royal Winchester House Vamos ver que, 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 que obra que é, né? Vai chegando nessas horas assim, vai dando sempre aquela emoçãozinha A pessoa Ai, cara Será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Será que a manobra vai ser o contrário? Será que a manobra vai ser o favor? Skimped Hill Lane Bracknell Construtora Oliver A Ja, né? M debatão Só que você vai estar com você Ar Joe E aí Batim Altice Deixe E aí werti Acho que a próxima rotatória Vai à direita Aqui a gente passa direto Ou quando eu vou carregar telha Ou quando a gente vai carregar Aqueles blocos de concreto grandes Ou quando a gente está na geladeira Então essa estrada aqui a gente passa direto Então já é bem conhecida Vai à direita Vou para a gente 3,4 metros a fonte aqui. Ué, 3,4 metros a gente não passa em baixo não. Tem outra fonte ali em baixo, que essa aqui está muito baixa. 3,4 metros não dá para passar não. Vamos pegar outra mais alta. 2,4 metros a gente não dá para passar não. Tem uma câmera bem aqui em cima Agora ninguém vai deixar ele entrar lá Pra ele largar de ser trouxa Vai deixar ele Se fosse lá na Itália Ele ia morrer ali Ninguém deixar ele entrar E era bem provável o carro do lado ali ir lá xingar ele ainda Sandhurst Tá, um ponte aqui 16.6 Dá pra passar Eu acho que Era lá ou era aqui? Como é que diabo dá pra entender esse negócio aqui? Morse Tem uma grua de lá, mas não é, né? Então é aqui Aonde? Tá, 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 tá Construtora Oliver Oliver A gente vai ser lá Apesar que tem outra aqui também, né? Tem duas Entrar aqui pra ver Tem duas obras aqui Uma de cá, uma de lá Tá, 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 tá A obra está ali, ó Obviamente eles não colocaram placa nem nada É ela Dá pra ler direito lá em cima Ai, ai E tem outra aqui na frente, né Qual das duas vai ser agora? Aqui toda a gente tem que ir, né Então vamos embora Passou, passou, passou Esse aqui é o bom, igual eu falei, né Será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Será que a gente acha na primeira Ou na segunda Ou na terça Tem que dar a volta todinha por cima lá E aí 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 Não, caralho Entrei na rua errada Tinha que ter passado lá por cima Vamos lá Meu Deus do céu Entramos na rua errada E aqui não pode virar Vamos virar pra cá Apesar que tá certo Apesar que tá certo Eu acho Tem que dar aqui Tem que dar aqui, né Talvez no meu erro a gente acerta, né Esse aqui é o bom Se é que é essa daqui Na frente, né Tem que ver se é essa daí Chega lá na boquinha da cachorra e pergunta É É, mas eu posso ficar aqui não, meu filho A gente não pode parar aqui não, hein Não tem nem horário aqui nem nada Mas aqui eu não posso ficar parado aqui muito não, hein Dá pior Polícia vinda, B.O. Bom, a entrada Onde eles querem a O ferro não é essa aqui Mas é de baixo Praticamente aqui na Onde tá escrito a placa ali Que não poderia entrar Tem até a gru ali, dá pra ver Opa Aí é bom Os caras falam com a língua Deixa a tia passar com o carrinho dela Tem que voltar de ré até ali Reversa em lá Vai Back, 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 back Go straight and back, 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 back Go straight and back, 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 back Vai ter que fazer um swing aqui no meio dessas Dessas placas aqui, né Go straight and back, 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 back Você nem precisa vir aqui olhar os caras, né Seu curto Olha, o cara não sai dali nem a power Mulher, né Vai dar calçada aqui Placa de trânsito Carro ali do lado Eu viado lá Trae lá do back, 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 back Back, 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 back Tom z e caro ali do lado Guarara Olha cá que é que eu fico Aqui em um lugar desse aqui Bom, vamos lá perguntar Vamos mudar a posição da câmera Tem que pegar a calçada aqui que tem jeito não Ai, ai, ai Ok Opa, o portão aqui O portão, o portão, o portão Vai passar ali não, caceta Viu? Ok, vai passar aqui O cara é burro da porra, menino Não vai Os caras não tem noção nenhuma aqui do negócio aqui não, hein Jumento mesmo, né Pra ele é só ficar lá com o bracinho lá pra trás, lá chamando, né Acho que vocês é buceta lá não sei aonde Bom, vamos lá soltar a sinta agora e nós vamos Nem filmei a saída porque puta que pariu São cinco horas, eu cheguei lá meio dia, cinco horas atrás pra descarregar uma merreca que tava em cima E continuava a chegar caminhão de concreto, né Passava na frente, passava na frente, passava na frente Aí rolou uma discussão feia lá entre nós, lá Que cinco horas pra descarregar um caminhão é Em vez de melhorar foi piorar, né Aí só melhorou na parte final agora aqui porque Aqui tá escrito aqui que até duas horas Até duas horas É o máximo de tolerância Depois de duas horas a mais aí tem que pagar a penalidade E a penalidade é alta, né É caro, não é barato A empresa tem que pagar, né A construtora paga pra 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 empresa que faz o A elaboração lá O trabalho no ferro E E obviamente repassa pra gente, né Pra minha empresa, né Porque E pelo que eu sei não é barato Aí agora no final lá desceu lá o diretor lá da obra, né O manager E Começou a dar cagaça em todo mundo, né E eu já tava puto já Comecei a dar cagaça no manager também Porque não é possível Cinco horas pra descarregar E não tava pesado, né Não tinha muita coisa Cinco horas pra descarregar essa porra aí, amor Você tá ficando louco? Aí lá vai lá pra colocar lá, né Porque eu coloquei o horário de entrada quando eu cheguei, né Que era meio de alguma coisa E eu falei, ó Coloca o horário de saída aí Não, não vou colocar Ah, então o caminhão vai ficar aí dentro até amanhã, minha amiga E tinha mais dois caminhões de concreto lá fora Esperando, né Ah, uma treta Deu uma treta o negócio Treta, 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 treta Treta mesmo O caminhão vai ficar aí então Você não coloca o horário certinho São 17 horas agora, né Cinco horas da tarde Você vai ter que colocar o horário aí Porque você vai pagar essa penalidade todinha Nesse tempo que eu fiquei Praga de ser trouxa Agora é uma merda, né Porque agora fila daqui até chegar lá embaixo, né Agora pra voltar é aquele cu Ah, tem dia bom e tem dia bom, né Não é que tem dia ruim Tem dia bom e tem dia ótimo Sempre assim Tem dias bons e dias bons E tem dias bons e tem dias melhores ainda Mas vamos lá Só pode encerrar o vídeo aí mesmo, hein É nóis que eu não deixei no sideline, hein Que ela também está na terra da rainha Teasel nas veias Se inscrevam no canal, deixa seu like Compartilha o vídeo aí com a acabada de vocês Beijo na bunda, até a próxima e fuma E aí E aí Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau